ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. E ainda, corpo de vendedor ambulante é encontrado na Ponta Negra. Comerciante é assassinado em tentativa de assalto na zona leste da capital. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Véspera de eleição e a gente abre o Jornal em Tempo deste sábado com informações ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral, onde está a repórter Gabriela Moreno. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Começa meia-noite. De hoje, a lei seca. A campanha eleitoral também termina hoje. A Justiça registrou algum problema nessas últimas horas, antes da votação? Olá, Márcia. Boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o Jornal em Tempo. A Comissão de Propaganda Eleitoral continua realizando a fiscalização, lei seca. E hoje pela manhã, o TRE recebeu uma denúncia de que um professor teria sido agredido e teve o braço fraturado por um ex-jogador mundial, um ex-atleta mundial de jiu-jitsu. Isso foi durante uma carreata que estaria ligada ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. O professor, segundo informações, iria adesivar o carro desse atleta. E aí um boletim de ocorrência foi registrado no 13º DIP. Mas denúncias e outras informações podem ser feitas pelo número que aparece aí na sua tela ou pelo aplicativo Pardal. E olha, Márcia, ainda nesta edição a gente entra com mais informações sobre as eleições deste ano. Obrigada, Gabriela. Daqui a pouco eu volto com você ao vivo aí do TRE, viu? Olha, e você que está acompanhando aqui o nosso jornal, a Comissão de Fiscalização da Propaganda realizou ações em toda a capital neste sábado. Na Zona Norte teve denúncia de propaganda eleitoral irregular em uma escola. Através de uma denúncia anônima, a Comissão de Fiscalização do TRE foi verificar uma possível propaganda eleitoral irregular. Foi nessa escola, na Zona Norte de Manaus. Viemos até aqui, constatamos que a escola está fechada, já está ocupada pelo exército. E havia, de fato, Santinhos, mas aqui do lado de fora. Então nós já recolhemos porque não pode acontecer esse tipo de situação. A fiscalização aconteceu em várias zonas da cidade e tem como objetivo garantir a igualdade de disputa entre os candidatos nas eleições gerais de 2018. E o TRE fez hoje o sorteio das urnas que vão ser auditadas neste domingo. Uma votação paralela vai ser feita para garantir a transparência no pleito. O sorteio foi realizado hoje pela manhã. Seis urnas da capital e do interior e de sessões diferentes vão passar pela auditoria neste domingo. Amanhã, durante todo o horário da eleição oficial, esses votos são cantados. Ou seja, você canta para que sejam inseridos nas urnas. E ao final você compara os resultados. Em caso de dúvida, se o eleitor quiser levar ao conhecimento das autoridades algum fato que, de alguma forma, mereça investigação, ele pode tanto comunicar à Justiça Eleitoral como ao Ministério Público Eleitoral. Quase 8 mil urnas vão ser usadas em todo o Estado. Todas passaram por testes, checagem de dados e foram lacradas. Elas começaram a ser levadas para os locais de votação ontem. Então, mais uma vez, com isso, com essa demonstração, a Justiça quer trazer para a sociedade a plena segurança das urnas eletrônicas. E pela primeira vez, os presos do Estado não vão votar em uma eleição. A determinação foi da Secretaria de Administração Prisional, que preferiu justificar o voto dos detentos. A decisão foi porque, dos quase 9 mil presos do Estado, apenas 60 estão aptos a votar. Essa é a primeira vez que isso acontece. Para o secretário de Administração Prisional, é mais fácil justificar o voto dos detentos do que montar todo um esquema de segurança para colocar as urnas dentro das unidades prisionais. A CEAP explicou que a maioria dos detentos estão com o título cancelado e com penas transitada em julgada, o que retira o direito do preso de votar. E ainda nesta edição, o comerciante acaba morto em tentativa de assalto na zona leste da capital. A gente volta já já.